O atacante Saulo Mineiro está de volta à equipe do Ceará. O jogador do Pratim retorna ao Avinegro de Porangabuçu depois de uma passagem pelo Japão. O Ceará adquire 80% dos direitos econômicos do atleta e o vínculo dele será até 2026. Saulo agora, junto com o Ceará, terá uma longa corrida contra o tempo para regularização. Afinal de contas, o jogador está no Japão e precisa ser regularizado até o final da janela de transferências, que se encerra dia 2 de agosto. Saulo de volta e o Ceará ainda deve anunciar a contratação de mais um atleta até o próximo domingo. Dizem que é um nome tão bom, tão conhecido quanto Saulo Mineiro. Vamos ficar na guarda que tem mais coisa por aí vindo. Simbora!